oi gente bem vindos ao canal pelas vias do cariri e vem comigo hoje no lugar especial aqui em juazeiro do norte na metrópole do cariri você quer conhecer então vem comigo e já vai dando like nesse vídeo o lugar que eu estou é aqui no parque ecológico das timbaúbas quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho do local tem vídeo meu canal ano passado do parque o parque está em reforma para melhor atender o público porém está aberto até às seis da noite as pessoas fazem caminhadas piquenique neste local então tem polícia aqui também no local então lugar bem abrasível que você pode vir com toda a sua família vamos conhecer a entrada do parque é aqui ó nesse portal que foi uma reforma e ali eles estão trabalhando não estou nem para poder falar estão trabalhando trazendo melhoria para o parque para atender melhor todas as pessoas que virem aqui nesse local e aqui ó tem essa mangueira enorme vou mostrar aqui pra vocês tem um casarão aqui não sei o que que funcionava nesse espaço vamos nós continuar aqui o passarinho eu estou aqui debaixo de um pé de joar agora eu aprendi o que é joar que eu não conhecia para você matar saudade ó debaixo do pé de joazeiro está carregado pegar outro aqui ó e aqui ó a sementinha ó e aí é de joar já comeu quem já comeu bota aí no comentário se você já comeu essa frutinha joazeiro eu conheci um dia desse mas mais de 25 anos morando aqui no juazeiro do norte mas não conhecia a frutinha então tem um tem um caroçozinho ó você chupa aí tem ó para quem não sabe o parque da chimbaúbas já é reconhecido nacionalmente como unidade de conservação e com isso a unidade de conservação tem um papel importantíssimo para a conservação da biodiversidade a ordem de serviço para reforma e urbanização do parque ecológico da chimbaúbas foi assinada no dia 7 de agosto de 2018 aqui tá as plantinhas ó plantinha de acássia tem essa plantinha aqui ó o parque ainda está em reforma o projeto que foi assinado em 2018 nós estamos em 2021 é dispõe da criação de uma pista de cooper pista de passeio para a população que frequenta o local também dois playgrounds um para criança de 1 a 7 anos e outro para aquelas que tiveram de 8 anos a 12 anos também haverá criação de duas academias banheiros públicos recuperação e instalação de iluminação no local essas imagens que estou mostrando para vocês já podem conferir o verde a beleza do local depois eu vou mostrar para vocês onde está o parque os playgrounds para as crianças tá em outro momento mas para mostrar para vocês que já está ficando muito bonito esse ambiente para fazer piquenique e também a questão da segurança que tem policiamento no local e é bom que essa conservação do meio ambiente em meio a urbanização crescimento da cidade mas tem um parque ecológico dentro da cidade isso é muito importante um lugar para trazer toda a família olha aí a pista de cooper vamos passar por ela eu mostrei ali para vocês um pouquinho a frente do parque timbaúba eu estou nessa pontezinha aqui ó é tem um açude do lado de lá tem pessoal pesca só que eu tô vendo aqui água tá poluída então um cheirinho não muito agradável mas ó aqui em cima da ponte para vocês infelizmente muita sujeira garrafas aqui ó a questão da preservação do ambiente né é uma pena ver assim o rio poluído como eu tô vendo aqui sabe em cima aqui da ponte vou mostrar para vocês ó essas imagens aqui ó lixo ó muito lixo da água e um cheiro forte ó essa ponte tão bonita muito sujeira mostrei ali um pouquinho agora eu quero mostrar para vocês a quadra então é isso que a gente pode observar que estão ainda tá em reforma né que faz tempo que essa reforma começou não sei nem quando foi mas tá um bom tempinho aqui fica muito bonito ó gente vou mostrar para vocês uma via para fazer caminhada ó bem plano aqui e é isso já assim o ano tá puro porque o centro é bem aqui né o movimento do centro mas dá para desopilar um pouquinho daqui essa quadra é uma quadra aí tá aí não tinha esse espaço ali ali eu acho que é banheiro então é é é é é olha a raiz dessa árvore é uma outra árvore olha vou mostrar enorme e a raiz onde que tá indo ó nossa esse local aqui ficou agora pessoal as quatro horas da tarde já começa a fazer caminhada porque não tinha essa pista manda as reformas bacana que foi foi essa aqui ó essa pista onde as pessoas fazem caminhada essa estrada e 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 é isso gente vou finalizar o vídeo aqui sentadinha nesse banco aqui no parque ecológico da timbaúbas quando você vir a juazeiro do norte recomendo você vir aqui conhecendo até em reforma como você para vocês nas imagens mas assim já é um lugar bem é tranquilo que é tudo para você pensar caminhar pedalar tem as quadras aqui de futebol e tá assim o gol a prefeitura tá trazendo melhorias para vocês aqui no parque ecológico então essas imagens para vocês aqui do parque timbaúbas obrigado pelo carinho um beijo e esse vídeo vai especial para todos que pediram aqui do parque ecológico em especial para a Mara de Roma que está lá em Roma beijo para você e é isso aí gente e se você quer saber como chegar nesse parque ecológico tem vídeo no canal percurso pela avenida castelo branco saindo do Cariri Garne Shopping até este local é isso aí até o próximo vídeo pelas vias do Cariri beijos e aí e aí e aí e aí